Fala galera, vídeo novo se iniciando, tô curando a área, são 5h46, quase 6h da tarde, fiquei editando vídeo até tarde, preciso mudar meus horários, tô acordando muito tarde, meu dia não tá rendendo. Lembrando que eu consigo produzir em qualquer horário, com uma câmera na mão, celular na mão e um notebook, hoje eu tenho prova, vou ter prova prática de prática dietética, uma matéria muito foda, tô curtindo pra caralho meu curso de nutrição. E é isso aí, a quebrada, sol indo embora, vídeozinho novo se iniciando, lembrando, eu peço ajuda pra vocês aí, pra gente conseguir esse um milhão, sempre que vocês puderem compartilhar, fidelizar o like também e deixar aquele comentário, não custa nada você postar aí nos seus snaps, caralho, acabou saindo vídeo novo lá no vídeo do Toguro lá, no canal do Shape Inexplicável, eu tô mandando colante pra todas as pessoas que eu conseguir ver, peço tempo aqui mano, é muita gente postando, mas se você puder postar no Facebook também, marcar meu Facebook pessoal, ali eu consigo ter uma resposta mais rápida, porque eu acabo vendo, Facebook pessoal, não a minha página. Então é isso, tem Toguro, tem like, tamo junto, é nóis fellas, vídeozinho novo. Mano, leva muito tempo pra vir pra faculdade, velho, pega visão, só uma hora que eu gasto todos os dias, é pra ir e uma hora pra voltar, de segunda a sexta, velho, é quase um emprego, tipo assim, um exemplo lá, caraca, mas tamo aí mano, tamo forte, tô curtindo a faculdade, tô indo, hoje é prova, né, provavelmente termino mais cedo um pouco, marquei um treino com o menor, mas era 10 e meia, né, se eu sair mais cedo, sabe o que eu vou fazer? Vou estudar, vou estudar, estudar, que eu tô com uma matéria que eu tô precisando, a média é 5, eu tô com 4, é alguma coisinha, foi erro meu, não vim em algumas aulas, porque eu acabei viajando, acabei pegando o finalzinho da competição também, faltei uma semana inteira, depois eu fui logo viajar, outra semana, e acabei me fudendo em umas 5 questões que caiu aula prática. Obviamente que isso não é desculpa, foi erro mais meu de não ter realmente estudado, né, mas tô chegando na faculdade, fazer a provinha, se terminar cedo, vamos estudar. Pega a visão, fellas, vem aqui treinar, eu esqueci minha marmita, não fiz, saí correndo a porra toda, acordei tarde, tudo fodido, tô comendo aqui, ó, um franguinho com arroz e um legumes aqui, ó, só vai. Visão, fellas, acabei de chegar aqui na academia Redfit, eu ia treinar em outra academia, mas os brother acabam colando aqui, só que a academia fecha a meia-noite, pai, nós vai ter que desenrolar aí, pros caras ficarem liberados pra nós aí, ó, tá o parceiro menor ali, ó, o parceiro dele também, passei até na padaria pra comprar água gelada pros caras, véi, pra começar a rolar a bucharia. Oi, a molecada te mandou as mensagens lá? Menor fica a maior, tá como? Tá no banco? Ih, pai. Você vai ver a hora que você estiver cantando lá, o segurança dando um tapa na orelha, mano, sem Red Bull, Red Bull zero, pai. Nossa, aí é foda, hein, mano. Ah, vou, já vai lançar, pai, relaxa. O cara tava falando pra mim uns bagulho aí que o Toguro tava falando aí de cortar açúcar, cortar os caras aí, mano, sei lá. Vai chegar a sua hora, pai, vai chegar, relaxa. Vai chegar o pesado, tá bom, que vamos. Então, que vamos, é, você tá sorrindo muito, Menor, mãe. Eu falava com você, cara, você tá tendo um privilégio, Menor, de tá com um cara aí que hoje ele é referência no negócio. Você que tá dando a letra que vai cortar açúcar, vai ter que cortar açúcar. Não, e tem um médico doido pra pegar ele, pai. Meu doutor é isso, ele é louco. Tem, 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 tem o convênio? Tem. Ih, cara, esse cara vai tá fechando a academia, pai. Vamos olhar pra onde está. Quando chega aqui no barato daqui, os cara fecha a academia pra nós treinar com o Toguro, mano. Caralho, esse cara tá com moral, não tá? Ah, só faltou, não, não tá com a mão, não é pampa, pai. Sério, só vamos. Só vamos na bruxaria, pai? Vamos, como que vamos. Olha lá, ó, o que tem de razinho, cadê esse coqueteleira, pai? Tá aqui, velho. Tá aqui, eu trouxe, porque eu... A meia já tá aqui, ó. O negócio deu uma ajudada. Menzão, trouxe um bagulho também pra você fazer dieta no show. Aê, cara. Pra você não falar que não faz dieta porque não tem bolsa... Porra, dá valor. Você falar que não faz dieta por causa da bolsa térmica, né, pai? Não, tá tendo, bora lá. Tá tendo? Só vamos. Quero ver, né, no showzinho lá, esquecer. Ah, esqueci, ia falar. Saiu até pra levar no aeroporto. Então vamos na bruxaria aí, ó. De Vence, bruxaria, partiu. Ó, tem que ter uma menção, ó. Até o olho do... Essa é a bruxaria, até o olho. Aí você nunca erra, ó. A dose. Sabia, né? Você não tem olho, vai ganhar uma mulher, pai. Até o olhinho, ó. Aí você parou. Vixe, a criança quer garrafinho pra nada, velho. Não. O que que é? Você é segredo, velho? Você é o CDF, velho. Ah, mano, eu não gosto de tomar pré-treino, eu falo quente, não. Vale a pena. Ah, mano, na realidade, eu vou falar um pouquinho de pré-treino, né? Eu gosto de misturar tudo, né? Nacional misturo, mano. Pega um, pega o outro, pega o outro, pra dar um efeito legal. Pega o manipulado, às vezes aqui não é liberado, vamos lá, um exemplo, beta-alanina. Não dá pra colocar beta-alanina dentro do pré-treino. É umas bagulhinhas que a Anvisa fecha, mano. E aqui tá tudo aqui já. Não precisa misturar. Nunca tomou assim, Tiago, na mistura, na hora de misturar tudo, te dei mazinha, porque o barato é forte pra caralho. Já misturei, né? Por isso que hoje eu já sei a dose, né, pai? Bruxa, assim, vai misturando até dar certo, né, pai? Então mistura ali duas capas de latex, duas de outro, duas de outro. Já tomou, hein, pai? Já foi, pai? Só vai, só vai. Nem vira e tomando, pai. A gente ia brindar. A gente ia brindar o dia de hoje aí, mano? Só vai. Vamos aí, ó. Só vai, partiu. Dá uma alegria, né, pai, de fazer umas músicas já, ó. Então vamos pro pré-treino, tá como? A gente vai ter composição, né, pai? Olha, cara, é o músico da trilha sonora da Red. Só querer, pai, ó. Começa assim, ó. Aquecendo. Dez de cada lado. Só mandando informação pro músico. Só mandando pré-treino, desde o dedinho do pé até a cabeça. Essa é a ideia, ó. A boca pinicando. A boca pinicando. Vai aí, moleque. Vai lá, até que começar. É, canal agora? Como que é, pra galera se inscrever lá? A gente tá fazendo agora no nosso canal, o menor oficial, né? Na verdade, a gente sempre tem, mas eu não dava uma atenção. Agora a gente vai começar a colocar uns vlogzinhos, colocar umas paradas que os fãs ficam pedindo pra caralho, tá ligado? Pra ver meu dia a dia. Pro pessoal saber que não é só música, né, mano? A gente tem vários bagulhos. Não é, vai lá, já faz uma. E agora a gente vai vir pesado. Vamos que vamos. Pesado. Vamos lá. O Thiago, ele vai falando, mas bora treinar. Bora treinar, né, pai? Tô não, pai? Tô mal aí, ó. Passa pra nós aí, ó. Red fit. Fechou a academia pra nós, mas deixou o que com nós aí, ó? E tem chave reserva, pai? Não, irmão. E aí, irmão? A resposta é sua. Caralho, pai. Imagina perder isso, pai. Cheguei. Vamos lá. Nossa, esse cara tá na pegada do treino de peito mesmo, hein? Tirou até a música pra fazer a repetição, pai. E aí? Pesado? O Thiago tá louco, hein, mano? Porra, rapaz. É uma ceia aqui, pessoal. Vamos lá. Bora, Thiago. Oito. Oito. Sete. Seis. Cinco. Tá sozinho. Quatro. Bora, Thiago. Três. Dois. Um. Vai. Chegou aí. Caralho, hein, moleque. Já chegou, hein? Não vai, não vai aonde, mano? Olha esse quilo aí. A hora de você colocar a gola V, você vai entender, pai. Vê o bagulho. Calóia ainda. A gola Vzinha aqui, ó. É esse exercício, mano. É a insistência. Esse exercício aqui é diferente, ó. É isso aí, galera. Ó, o terceiro exercício aí. Bora pra frente, pai. Esse aqui a gente já fez um diferente. Deixa eu ver qual que é a fita. Deixa eu sentir. Bora. Ai. Bora, Thiago. Pode tirar, pai. Tira assim. Vai, Thiago. Um. Dois. Três. Bora. Quatro. Pode tirar, pai. Não solta da barra. Bora. Agora ficou leve. Dois. Três. Respira, Thiago. Porra, velho. Ele só tá caralho. A gente respira, né? Vai. Bora. Quando você falar, vou parar, vai cedo. Bora. Bora. Vou deixar. Aí eu morri na última. Deixa eu tirar o quê, Thiago? Só me mata. Aí no zero, né? Eu morri, já tô morrendo. Bora, Thiago. Bora, faz vinte. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Bora. Sete. Oito. Nove. Dez. Doze. Doze. Treze. Quinze. Seis. Sete. Oito. Dezenove. Vinte. Bora. Olha a cara da puta! É! Oi! Eu ouvi você fazer sozinho. Sozinho não faz. Cadê? Não faz nem caralho. Nem caporra, mano. Agora é a vez de quem, mesmo? Você! Olha que da hora. Você, pai. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal, hein, ó. Olha que legal, hein, ó. Olha que legal, hein, ó. Uma ativação maior que essa aí, galera. Meia-noite. Os caras tá como? Respirou. Respirou. Concentrou no músculo. Bora. Pô, bagulho. Bora. Uma. Duas. Bora. Boa. Boa, moleque, mano. Tem gente a mãe que não vai sentir o peito, hein, pô. Direitinho. Pescoço no banco, pai. Sempre pescoçado. Pescoço no banco, isso mesmo. Uma. Duas. Mete força. Mete força. Três. Quatro. Mais uma. Mais uma. Pira, mete força no peito, velho. É o peito que tem que sentir, pai. Você trabalhou muito o braço, mano. Bora, respira e foi. Vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Mais uma. Vai, pai. Só começando. Falou que vai botar a porra do shape, velho. Vamos ver. É um exercício, mano. É o teste aí pra passar na bruxaria. Duas. Tem três. Joga. Quatro. Cinco. Mais uma só. Agora é vinte sem parar, pai. Só você. Você somente, mano. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Bora. Sete. Oito. Nove. Dez. Bora. Onze. Deixa ele sozinho pro doze. Treze. Quatorze. Boa, cartão. Dezesseis. Sete. Dezoito. Dezenove. Vinte, pai. Vai. É isso aí, paizão. Vai, 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 vai. Eita, porra. Só gordura indo embora, pai. A fibra tá vindo, caralho. Porra, mano. As novinhas vai estar como no show, pai. Vai nem prestar atenção na música, pai. Você vai ver o patrão. É, mano. Treino finalizado. Fala às uma e meia da manhã. Academia fechada pra nós aí, ó. Vou abrir pra galera aí. Pega a visão. A chave tá com nós, mano. A chave é nossa. Olha lá. Só vai, pai. A academia fechou pra nós aí. Uma e meia da manhã, nós aí tá como? Pra caralho. A bruxaria rolou ou não rolou, paizão? Aí mostra a situação. Vale o redfish pelo espaço, hein? É, nós. Tamo junto, hein? Vamos morar pra nós, hein? Aí, mostra. Só vai, pai. Vai. Bora, como é que nós desligamos isso aqui, Felas? Tem que desligar o painel aqui, ó. Fudeu. Os caras derrubaram o bagulho pra nós, mas não sabem desligar, velho. O dia dos namorados e nós tá como, Felas? Acabei de chegar na academia. Hoje eu fui pra aula, só que a professora tava dando revisão. Acabei estudando um pouquinho. Essa e outra semana serão as semanas críticas na minha vida aí. Onde eu vou estudar, né? Terça-feira eu tenho uma matéria que eu não tô muito bem. Então vamos se dedicar mais. Tamo aqui na Redfish, sempre colaborando com a nossa evolução. Fica perto de casa, teoricamente, na volta, né? Já saí da faculdade e já vou embora pra casa. Tô de polo hoje. Falei, ah, mano, hoje é o bom dia da solteira, tá ligado? Porque hoje é o dia bom pra sair, velho. Hoje, se a mina tá no rolê, é porque ela é sorteira. Por que você tá falando sorteira? Ah, mano, que o bruxo tá vendo um MC, Dom Juan. E ele fala assim, ó. Quem tiver sorteira, não perdoa ninguém. Não. Se eu tiver sorteiro, não vou perdoar ninguém. Mas amiga, falou Tiane, eu vou torar também. Então é isso, galera. Acabei de chegar na academia. Ficou com a faculdade mais bonitinha pra ver se eu encontro a namorada. Não encontrei. Partiu treinar. Hoje é um treino de costas. Fiz a bruxaria, rolou a bruxaria e bora. Galera, tem uma pá de gente me falando onde é que compra o Vans, né? O vaso de lotador pré-treino da Dragon. Eu prefiro muito mais ele do que o Venom. Os dois são produtos da Dragon Farma, né? Mas eu prefiro mais o Venom, do Vans. Que ele é mais tranquilo e bate de um jeito que durante o treino... Isso é louco. Brisa do caralho. Eu tô curtindo pra caralho o Vans. É só você entrar no site da Dragon, www.dragonfarmabrasil.com E utilizar o cupom DOGURU e comprar diretamente do site. Mano, muito foda. Tem outro site também. Loja da Maromba, que eu vou explicar quando chegar em casa. Pra mostrar como que é o site. Mas, dragonfarmabrasil.com Utiliza o cupom DOGURU. É nóis. Partiu treinar louco, loucamente. É isso aí, galera. Vamos fazer o aquecimento. Hoje é o treino de posse. Já tá gravando já o cameraman. Tirei nem o bagulho. Próximo. Tchau, tchau 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 Esse aqui, ó, Crocaute, esse eu já usei. Texto termogênico também, gringo, americano aí. Você que tá junto, acessa aí. O link tá na descrição, lojamaromba.com. Lojamaromba.com. E o cupom é MAROMBA. Te dá direito aí a 10% de desconto. Eu vou pegar aqui certinho o evento que eu vou estar em Roraima. Eu vou estar domingo lá, vou estar domingo na loja. Deixa eu pegar aqui pra ver se era deitinho. Vamos lá. É Peter Suplementos, velho. Aí, ó, domingo, dia 17 do 6, às 14 horas, mano. Vai ser na Avenida Valley, Villehoy. 6.830. Centro, boa vista, mano. Então é isso aí, Peter Suplementos. Isso aqui é de Roraima, brother. Bela vista aí, né? Vamos estar presente aí no Peter Suplementos. Vamos causar esse entendimento. Vou levar uns colantes pra vocês. Eu guardo todo mundo. Roraima, mano. Primeira vez aí que vamos visitar o estado. Você que tá junto, loja tu. Lojamaromba.com. Cupom Maromba, te dá 10% de desconto. Tamo junto, felas, valeu.